Desbravando sertões, enfrentando perigos e ameaças, navegando muitos dias e chegando a lugares onde nenhum missionário evangélico havia pisado, Pastor Eduardo levou o Livro Santo, a Bíblia Sagrada. Ele se tornou o primeiro missionário a pregar o Evangelho Pentecostal na região oeste de Mato Grosso. Neste vídeo apresento alguns aspectos que fizeram desse homem de Deus um dos maiores missionários do Brasil, bem como o maior mestre do ensino bíblico teológico em Mato Grosso. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Gotas de Teologia Pentecostal. Então vamos lá. Eduardo Pablo Joerque nasceu em 23 de maio de 1913 na cidade de Encarnacion, Paraguai. Converteu-se ao Evangelho em 1927 após ouvir a pregação da Palavra de Deus por missionários ingleses. Eles faziam a evangelização às margens do rio Paraguai em uma embarcação chamada El Alva. Seu primeiro contato com os pentecostais se deu quando fez uma viagem à cidade de Santa Cruz, Bolívia. Na ocasião ele recebeu muita edificação espiritual. A partir desse encontro, a oração e o estudo da Bíblia foram constantes na vida de Eduardo Pablo Joerque. Segundo disse em seu livro, Diário de um Pastor, aprendi a Palavra de Deus estudando sozinho, porém com a ajuda do autor da Bíblia, o Espírito Santo. Seu batismo nas águas aconteceu em 9 de agosto de 1931 pelo missionário sueco Gustav Flud, pastor da igreja pentecostal boliviana. Nesse mesmo ano deixou seu emprego de motorista de caminhão e mudou-se para Cuiabá, passando a trabalhar em uma fábrica de refrigerantes. Nesta cidade foi acometido pela malária e à beira da morte fez um voto ao Senhor de ser um servo obediente até a morte. Como resposta a sua oração, Jesus o curou instantaneamente. Em 1933, morando em Corumbá, entrou em contato com o missionário John Roderick Davis, que o convidou para trabalhar juntos na obra missionária. John Roderick Davis escolheu o Brasil para exercer seu trabalho para o reino de Deus. Ele e sua família foram enviados pela Peniel Chapel London para evangelizar as áreas remotas do Brasil que ainda não havia sido implantada uma igreja evangélica. A agência missionária que enviou John Roderick era a Sociedade Missionária Peniel Chapel de Londres, na Inglaterra. Esta agência pertencia à igreja Peniel Chapel, que se localizava no bairro Kensington, em Londres. Em 15 de 3 de 1935, Eduardo foi separado para servir como evangelista e missionário da missão inglesa, que distribuía bíblias por meio do sistema chamado coportagem, ou seja, a distribuição de literatura de casa em casa. A partir de 1936, os missionários liderados por John Roderick iniciaram as viagens de evangelização. Com início na cidade de Porto Murtinho, o barco Apeniel navegou no rio Paraguai até atingir o rio Jauru. Assim, Mato Grosso foi evangelizado a partir da região oeste por meio desse gigantesco trabalho evangelístico. De casa em casa, de cidade em cidade, a palavra de Deus chegou aos corações do povo. Em um determinado dia de trabalho evangelístico em Cáceres, o missionário Eduardo pregou a palavra de Deus a um carpinteiro que fazia manutenções e reparos nos barcos ancorados no porto. Seu nome era Joaquim Claro da Silva, que mais tarde será a pessoa usada por Deus para dirigir os primeiros cultos pentecostais na região oeste do estado. Em 1950, Joaquim Claro e sua família deram início à Igreja Assembleia de Deus localizada na rua General Osório, número 13, num humilde salão que fora alugado para esta finalidade. Dois anos depois, foi fundada a igreja com a presença do pastor Oscar Castelo, que realizou o primeiro batismo pentecostal. Dez pessoas foram batizadas nas águas do rio Paraguai. Naquele mesmo ano, 1952, o evangelista Benedito da Silva recebeu a posse como pastor local da igreja. Devido ao grande crescimento que a igreja alcançou com o trabalho do pastor Benedito, por volta de 1960, o Ministério do Belém, São Paulo, entregou o campo de Cáceres aos cuidados do pastor Benedito. A posse como presidente do novo campo foi realizada debaixo da asa de um avião, cerimônia oficiada pelo pastor Delfino Brunelli, então secretário da CGADB. Em 1953, o pastor Eduardo vai assumir a Assembleia de Deus em Cuiabá, onde exerce seu trabalho pastoral até o ano de 1974, quando foi transferido para Votupuranga, São Paulo, onde pastoreou a igreja até 1978. Nesse ano, retornou a Cuiabá e iniciou uma grande jornada de ministrações de estudos bíblicos nas igrejas, principalmente em Cáceres, onde passou a maior parte do ano de 1979, ministrando a palavra de Deus em todo o campo. Ele foi um dispensacionalista de mão cheia. Ele equipou toda uma geração de pregadores pentecostais por meio de seus estudos bíblicos e teológicos, ministrados tanto no Mato Grosso como em Mato Grosso do Sul. Dedicou os últimos anos de sua vida ao Ministério do Ensino, principalmente ao ensino teológico, através da FAETEPMAT, Faculdade de Ensino Teológico das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso. Seu lema sempre foi A Bíblia é e sempre deverá ser interpretada pela própria Bíblia. Em 2007, deixou esta vida para receber os laureis celestiais de seu trabalho prestado ao Reino de Deus nesta terra. A sua história dá-lhe o destaque de um verdadeiro apóstolo do Evangelho Pentecostal no Brasil. Legenda Adriana Zanotto